Desligar, mostra a parede. Olha que interessante. Vou mostrar para vocês aqui, estou no apartamento do Marcos Rocha. Vocês podem estar seguindo o Instagram dele para estar acompanhando os vídeos e o Youtube também. Olha só, a sanca com iluminação. A iluminação pode ser acionada através da voz ou através daqui. Como vocês viram. Tem aqui a parede, qual é essa parede aqui mesmo Marcos? É granulado assim. Granulado? Olha aqui como é que ela é. Ficou um ambiente bem legal. Aqui a sanca. Esse espaço na sanca é para colocar a cortina. Essa luz ali também. Alexa, ligar a luz auxiliada. Olha que interessante. Ficou bem bacana. Olha só, ligar a luz principal. Tudo bem. Pintou ali né Marcos? É. Quer dizer, colocou também né granulado ali marrom? É. Ficou muito legal viu? É isso aí gente. Um pouquinho da iluminação aqui. Que o Marcos colocou na sanca. Ficou muito interessante. Muito legal mesmo. Caso alguém queira saber valores. Podem estar perguntando aí no privado. Que a gente vai tentando atender a todos aí. Passando informação. Essa cor aqui você sabe me dizer Marcos? Qual é? Não lembro. É areia isso aqui. Areia? Olha que bonito ficou esse ambiente. Muito legal.